Oi, amigas e amigos, minhas queridas e queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting. Hoje eu vou ensinar um trabalho bem legal para vocês, de Natal, vamos fazer algumas coisas de Natal, né? Já estamos nos aproximando, mas esse trabalho eu primeiro quero falar uma coisa para vocês. Nós já temos a aula dele ensinando ele no YouTube, nós temos o vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vai ficar o link. O nome é Bloco Floral Octógono, tá? Aquele bloco que eu fiz, nesse vídeo que eu estou me referindo, eu fiz com tecido floral, né? E outras, se não me engano é fundo escuro, é outros tecidos. E esse aqui hoje, eu vou dar uma ideia para vocês, para fazer suplá, eu tinha até comentado naquele vídeo, que ele era bem interessante para fazer suplá e agora para Natal, se você quiser fazer. Então, eu troquei aqui os tecidos, eu coloquei os tecidos de Natal, só que eu vou continuar daqui aonde eu parei aquele vídeo lá, lá naquele vídeo lá, né? Onde eu terminei lá de ensinar, eu vou continuar aqui. Eu não vou ensinar a fazer o bloco desde o começo. Então, se você está vendo esse vídeo agora e não viu o outro, eu sugiro que você vá lá, vê como é que faz o bloco, como é que corta, tá? E como eu já falei, vamos deixar o vídeo, o link do vídeo na descrição desse aqui. Então, nós vamos continuar agora, tá? Vamos fazer como se fosse assim, a segunda parte, finalmente, do bloco. Então, uma vez que eu tenho meu bloco pronto, aqui eu escolhi, então, meu tecido de Natal, escolhi as duas cores que eu quis colocar, né? Estou com ele pronto. Eu vou ensinar para vocês uma finalização que é bem rápida e fácil de fazer. Por quê? Para finalizar, você tem duas maneiras de finalizar esse tipo de trabalho. Você pode fazer ele quiltado, para quem sabe quiltar, pode, né? Fazer um quilting bonito e terminá-lo com debrum ou viés, né? Porque sempre que você quilta, você termina dessa forma. E aqui eu vou ensinar para quem não sabe quiltar e quer terminar ele virando, né? Virado, acabamento virado e que é bem mais fácil. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar o tecido de fundo, tá? Do tamanho que o teu bloco terminou. Então, aqui eu estou usando esse tecido aqui para fundo e isso é uma outra dica que eu quero dar para vocês. Você pode usar no fundo qualquer um desses que você usou aqui, né? Você pode usar esse, pode usar esse vermelho no fundo. Ou se você vai quiltar, você pode usar o verde ou o vermelho para fazer o debrum, né? O acabamento, o viés. Mas aqui, como eu vou usar um fio dourado para fazer meu acabamento, então eu gosto de colocar o tecido embaixo também com dourado, né? Para que não apareça muito. Principalmente, se você não souber quiltar, você vai fazer umas costuras retas. Eu vou dar uma sugestão para vocês, uma dica boa que eu quero dar. É você trabalhar obrigatoriamente, antes deixa eu te falar uma coisa. Quando você trabalha com linha dourada, como esse daqui, que é metalizado, você tem que levar duas coisas em consideração. Primeiro, usar agulha especial para fio metalizado. Ela tem o olhinho, o buraquinho um pouquinho maior, tá? Eu até acho que já falei sobre agulhas, também já tem vídeo no meu canal sobre isso. E quando você usa fio metalizado, você não pode colocar o mesmo metalizado na bobina, tá? Então, na bobina da máquina, você vai colocar um fio assim, meio dourado, que se assemelhe ao que você está usando. O mais aproximado da cor possível. E tem muitas quilteiras que eu conheço, que também quiltam com esse daqui em cima e embaixo. Ele não é metalizado, ele é o fio comum, o trilobal, né? E elas quiltam em cima e embaixo, e ele, depois de quiltado, ele parece dourado. Fica um trabalho bem lindo também, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nem toda máquina, principalmente essas máquinas mais simples, elas... Você consegue trabalhar com fio metalizado. Ela faz uma maçaroca, não costura. E outra coisa, pra evitar esse... Outra dica que eu quero dar, ó. Você sabe que aqui eu dou sempre dicas valiosas. Outra que eu quero dar. Quando você usar esse tipo de fio, ele vai fazendo isso aqui. Ele vai caindo, caindo. Aí ele vai... A tua máquina vai puxando, você não tá vendo. Ele vai formando um nó, tá? Aí daqui a pouco você tem que parar, interromper o trabalho, porque o fio arrebentou. E aí tem que começar tudo de novo. Então, o que você faz, né? Normalmente, quando a gente trabalha com esse fio metalizado, porque ele é um fio pesado, a gente usa uma redinha, ó. Você usa essas redinhas que você até compra com produtos na feira. Vem essas redinhas, você guarda. E daí você tira o fio, normalmente, eu costumo fazer por cima ou por baixo. Ó, eu pego o meu fio, coloco aqui, coloco a redinha, tá? Ajeito aqui de um jeito que a redinha fica, ó. Ela fica aqui segurando o meu fio pra ele não ficar caindo. Aí eu só vou usando aqui, ó. O tantinho que eu vou precisando, ok? Então, essa é uma dica muito boa pra quem quer costurar ou quiltar com fio metalizado. Então, eu gosto, particularmente, quando trabalho com fio dourado, eu uso o tecido embaixo dourado, principalmente. Quando você não sabe que o tá muito bem, você usando embaixo o tecido mais aproximado possível da cor que você tá usando, é isso, você sabe que disfarça e você não vê tanto assim. Como você usar um escuro, se eu, por exemplo, se eu usasse esse verde e fosse quiltar aqui com dourado, com outra cor, apareceria muito mais, tá? Mas você pode fazer essas cores também embaixo, não tem problema. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar agora aqui na sala. Já que eu interrompi pra falar da linha do fundo, outra dica. Eu gosto, quando eu faço trabalho virado, eu uso uma manta fina. Aqui eu estou usando a Poli 120, tá? Então, eu gosto mais de trabalhar com manta fina, é melhor, fica mais bem acabado do que manta grossa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou cortar o meu... Já cortei aqui na volta, deixei aqui só um pedacinho pra cortar aqui pra vocês. Ó, eu corto o meu forro do mesmo tamanho do meu trabalho em cima, tá? Esses pedacinhos assim, umas corzinhas a mais, não tem problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu corto o meu fundo, né, o forro, do tamanho do meu trabalho, e eu viro aqui direito com direito. Tá? Direito com direito. E eu coloco a manta aqui também, já recortei. Coloco, eu corto os três do mesmo tamanho, tá? Ó. E aqui eu vou pregar com os alfinetes. E o que que eu vou fazer? Eu vou costurar agora os três juntos. Eu tanto, quando ele... Os três juntos. Eu tenho mania de falar muito rápido e comer os S's. E eu tanto posso costurar por aqui, quanto aqui do lado do forro, tá? Pra quem tem dificuldade em costurar essas camadas juntas, você pode ou alfinetar ou alinhavar, né? Alfinetar é quase que obrigatório. Eu queria dizer alinhavar. Você pode alinhavar e fica melhor. E o que que você pode... Você tem que fazer aqui, né? Não é pode fazer, tem que fazer. Você tem que deixar um tanto aqui, mais ou menos uns 10, 12, 10... Normalmente eu deixo 10 centímetros. Você já pode marcar aonde você vai começar a tua costura, né? E aonde eu vou terminar a minha costura, eu vou deixar o tanto que eu vou virar, trazer o direito de volta, né? Ó, aqui eu posso botar a minha alfinete assim. Ou quando eu costuro de frente, eu gosto de botar o alfinete assim, de frente. Então, isso você bota do jeito que você achar melhor aí pra costurar. Então, aqui, ó. Eu vou alfinetar todo o meu trabalho. Tá? E eu vou pra máquina. Nós vamos costurar. Deixa eu dar só mais umas alfinetadas aqui. Vamos colocar uns aqui pelo meio também, pra ele não sair do lugar. Olha, eu tenho que manter o mais esticado possível, né? Se você tem dificuldade pra fazer isso, você pode alinhavar, certo? Alinhave, quem não tem muita experiência nesse tipo de costura, no patchwork, pode alinhavar. Então, aqui, ó, é o meu começo e o meu final. Então, eu vou deixar esse tanto aqui pra virar a minha costura depois, pra trazer pro direito. E aí 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 Música Você pode marcar com lápis, com alfinete, com caneta Tem que cuidar um pouco nesse lado que o fio está em diagonal Aí você tem que ajudar porque se você não tem o estileto Pode ajudar com um alfinete, ó, também dá, tá? Pra não ficar... ele não ir repuxando Aqui ele tá levantando aqui porque dá pra perceber que ele tá um pouquinho maior, ó Por isso que o ideal é cortar sempre bem certinho, tá? Ó, e essa marquinha aqui pra virar me ajuda a enxergar Ó, se eu viro e tá meio largo, eu volto, faço mais um pontinho, daí eu viro Ó Então aqui eu fiz o começo, aqui eu vou fazer o meu final Aqui, ó Ó, aqui você vai costurando e mantendo, né? O desenho do octógono Por isso que é importante você marcar ou com alfinete, ou caneta, ou lápis na hora de virar Então você vai virando, ó, daqui pra cá também E vai mantendo o desenho Aqui eu deixei o buraco e agora eu vou virar Só que antes de virar, se você quiser, você pode tirar o excesso Aqui eu usei uma manta bem fininha Até nem precisaria, mas se você estiver usando uma manta mais grossa Você pega uma tesoura bem afiada E vai cortando o excesso da manta bem renta e a costura Isso depois pra passar um pêssego ponto Ele fica melhor, a costura, a manta fica bem A costura da manta fica bem fininha, né? E fica mais bem acabado, tá? Eu vou deixar esse daqui só por último pra virar E eu vou cortar então um pouco da manta aqui E eu já mostro pra vocês Ó, eu tirei as rebarbinhas da minha manta Tá? Eu acho que assim fica melhor o acabamento depois Principalmente se você estiver usando manta mais grossa Tipo R1, né? R2 E agora eu pego e eu vou virar o meu trabalho E também outro detalhe que eu quero dar É que você se quiser cortar aqui, ó Esses cantinhos assim, ó Ele fica mais... Ele não fica tão empolado ali, né? O cantinho Fica mais bem acabado Eu limpo aí Bom, aqui nós temos que deixar um pêssego O tanto que a gente consiga virar, tá? Não adianta deixar um buraquinho muito pequenininho Depois você não consegue virar Ó Aí eu me retomou aqui dentro agora, ó E vou ajeitando todos os meus cantinhos Aqui eu deixei pra fazer o acabamento Nós vamos virar aqui esse cantinho Vamos passar E... E aqui a gente pode passar um pêssego pontinho Agora eu vou abrir bem, ó Posso usar a ajuda de uma tesoura, ó Eu vou ajeitar todos os cantinhos bem ajeitadinhos Vou passar Ó Eu empurro todo o cantinho bem até o... Tá vendo? Por isso que é bom tirar... Quando a gente tira a manta O excesso da manta E tirar o... O excesso do tecido Também ajuda a deixar esses cantinhos bem... Bem certinhos, ó Eles não ficam gordinhos É assim eu faço com todos eles, ó Na volta aqui, ó E agora eu vou passar E eu já mostro pra vocês E agora eu vou passar Então, eu quero mostrar algumas coisas agora E algumas dicas que eu quero dar Esse fechamento aqui, ó Se você não quiser pêssego pontar na volta Você pode terminar a mão com o ponto invisível, tá? Mas, se você vai passar um pêssego pontinho na volta Aqui, todo dele na volta Você começa... Começa por aqui E eu incluo, né Aqui eu vou... Aqui ficou um fiozinho, ó Depois eu ajeito esse fio aqui Que a máquina fez o acabamento aqui E outra coisa que eu quero falar Antes... Por exemplo, ó Quando você vai fazer... Passar Quando você usa um fundo em cor diferente Ele corre o risco de aparecer por aqui Ele corre o risco de aparecer por aqui Então, você tem que cuidar na hora de você passar Pra que ele não fique saliente, né? Ó, aqui, ó Quando você vê que não chegou bem na pontinha Você pode usar uma alfinete e puxar, ó Pra que venha bem pra fora Todos esses detalhes de acabamento É o capricho da pessoa, né? Que faz o trabalho Então, o que é que você pode... Se você quer... Não quer que fique assim Quer que prenda alguma coisa aqui E você não sabe que o tá Você pode fazer... Você pode riscar com caneta de calor Você pode costurar de um ponto no outro Então, você começa aqui Vai até lá Vai lá Volta de lá pra cá Daqui você vem aqui E risca pra lá E assim vai Com todos os pontos Você pode costurar Costurar Ou também Começa aqui Vai lá na... Fora Volta Passa aqui Vai até fora Volta Vem fazendo assim, ó E é uma forma de você prender Tá? Você vai Vem Vem aqui até fora Volta Vem aqui Volta Vem aqui Então, se você quer primeiro... Você não sabe que o tá, né? Porque quem sabe que o tá Pode inventar um monte de coisa aqui Pode que o tá aqui dentro Pode fazer um labirinto Pode fazer aqui uns desenhos Muita coisa Então, quem não quer Não sabe que o tá Ah, mas eu quero amarrar um pouco mais Que eu não gosto assim solto Ó Todos esses cantinhos que você vê que não ficou bem acabado Você puxa Com um alfinete grossa E se você não quer Ah, mas eu não gostei A Marise colocou o forro de outra cor Eu não gostei Eu acho melhor colocar com verde Porque o verde não vai aparecer tanto Pode botar Então, assim, ó Você tem opções Esse aqui Você coloca quando você quer trabalhar com os fios metalizados Com o fundo, né? Com não metalizado ouro Mas a cor do ouro E se você não sabe que o tá muito bem Ele aparece menos, tá? Então, aqui tem N possibilidades Então, eu vou deixar esse aqui assim Porque antes de fazer o pês-ponto Né? O pês-ponto aqui, ó Você faz o pês-ponto bem na beiradinha Ó Seria aqui assim Tá? O pês-ponto Ou até mais na beiradinha Tem pessoas que gostam do pês-ponto mais dentro Mas eu gosto do pês-ponto aqui assim Em cima da costurinha E outra coisa que eu quero também chamar a atenção É o jeito que você coloca o fundo e a manta Você viu o jeito que eu coloquei Eu coloquei o fundo sobre o topo E coloquei a manta do outro lado de trás Vocês lembram quando eu costurei? Por quê? Porque quando eu desviro, né? Quando eu venho pro direito Eu levo a manta para o lado de trás Ó Do trabalho E quando eu corto também a manta bem rente Essa beirola aqui para fazer o pês-ponto Ela fica bem fininha Bem gostosinha de fazer Tá? Se você não faz esse acabamento Não retira a beirola da manta que você usou Ele fica aqui muito grosseiro, tá? E não fica um trabalho bonito Um trabalho bem acabado Ó Aqui você checa todos os cantinhos Se ficou Se você pode ainda puxar um pouquinho com o alfinete Ó Se você ver que não veio bem pra fora Né? Você pode só não puxar a linha como eu fiz aqui Puxa o tecido Tá? Se você ver que aqui não consegue passar O que é que você faz? Você abre primeiro a costura Ó Passa a costura assim Se você ver que a costura não se ajeitou E depois você vai lá e passa Ó Que ela fica bem direitinha Então Esse acabamento aqui Ó Esse cuidado Com todos esses detalhes É de você Que vai fazer o trabalho Tá vendo? Pra ele ficar bem Bem, 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 bem Acabado Ó E aí você corta Como eu ensinei Dentro Antes de virar, né? Você corta o excesso aqui Você corta o excesso aqui Que esse canto aqui Ele fica bem Ó Fica bem direitinho Então aqui agora Nesse daqui Eu vou colocar Antes de fazer aqui o pês-ponto Eu vou colocar o fio na máquina E vou dar uma ideia pra vocês Pra quem não sabe que o tá Como é que pode amarrar Porque na verdade Ele fica solto, né? Então o ideal É que você Amarre as três camadas Costure As três camadas Ok? Eu vou dar uma ideia aqui Pra quem quer Prender um pouco Antes de fazer o pês-ponto Prender essas partes As três camadas, tá? Então aqui eu estou usando Um pé de walking foot Que é o pé que Que usa pra matelacê E você puxa os dois fios pra cima Mesmo princípio do quilting E eu vou costurar aqui Vou voltar Vou fazer em cada Cada tira dessa daqui Tá? Então você pode prender Com esse pezinho daqui Que ele também Ele tem dentinhos em cima Ele puxa em cima o tecido também Então vamos lá Primeira coisa que eu tenho que fazer É amarrar Amarro bem O fiozinho no local Tá? Vamos lá Ó, eu posso vir até aqui Ou até na ponta Isso aí é do seu gosto Tá? Aí aqui, ó Pra não ter que cada vez Cortar o fio Você volta Volta pelo mesmo caminho Onde veio Até achar a outra Valinha, né? Isso aqui nós estamos Costurando na vala, né? Stitch and edit Ó Aqui eu estou usando O fio não mentalizado Mostra aqui, Sheila É o que imita o dourado Tá? Mas depois de costurado Mas depois de costurado Ele parece também dourado Ou você pode costurar Com fio verde Vermelho Aqui poderia ser a cor Que você quisesse E aí você vai Todos os lados Você vai fazer assim Ó Eu estou costurando aqui Na vala Tá vendo? Eu venho até aqui fora Ó Aqui eu volto E vou pra outra vala Ó Quando eu não alcancei a vala Eu dou mais um pontinho Ó Até eu alcançar E assim eu vou indo, tá? Eu vou fazendo toda a volta E eu quero terminar aqui agora E depois eu vou passar o pês-ponto Mostrar pra vocês Tchau 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 Olha por trás Como ele fica bonito Ele acompanhou o desenho Tá? E aqui na frente Ó Não dá pra ver Eu trabalhei com linha Cor de ouro Não é um metalizado Mas ele fica legal E agora nós vamos pra última parte Vamos fechar aqui a abertura E vamos fazer o pês-pontinho na volta Né? Porque se fechar só aqui Se eu não quisesse fazer o pês-ponto Nesse caso Eu teria que fechar a mão aqui Com o ponto invisível Mas Eu vou passar um pês-ponto aqui Pra ver como que fica Eu acho que vai ficar melhor Tá? Mas assim também Quem não quiser fazer Ó Se eu tirasse aqui E fizesse só os pontinhos invisíveis ali Também ficaria legal Ó Já ficaria bom Já ficaria um Um suplá bem legal Mas vamos E aqui nós temos o nosso trabalho acabado Nós temos um lindo suplá Um lindo suplá pro Natal Né? Pra você colocar o teu prato em cima Se você Ó Quando a gente faz esse pês-pontinho Você nem vê onde é que tá o buraco Onde é que foi fechado o buraquinho de Que nós usamos pra virar Tá? Quem não gostar de fazer um acabamento assim É... Pequenininho Quer fazer maior Pode fazer Eu gosto de fazer assim miudinho Tá? Pode fazer maior aqui Mais largo Ou pode não fazer Quem não quiser fazer esse acabamento de pês-ponto Aí vai ter que fechar o buraquinho Né? O buraquinho usado pra virar Vai ter que fechar a mão Com ponto invisível Tá bom? Eu preciso fazer uma correção rapidinho Eu falei sobre esse trabalho No começo da aula Que a explicação já tá no YouTube Certo? Só que eu esqueci um detalhe Tô fazendo aqui uma retificação Lá no YouTube ele está com esse tamanho aqui Tá? Ele é um pouquinho menor E para o suplá Eu aumentei um pouquinho O tamanho do octógono Tá vendo aqui a diferença? Esse aqui tá com 24 centímetros De uma ponta na outra Porque ele começa a... Eu vou ensinar você a desenhar esse octógono Porque pra quem não tem as réguas Não tem régua desse tamanho Você pode fazer o molde em casa Eu tenho esse aqui Ou baixar esse aqui E fazer em cima desse É só você aumentar Os centímetros que precisa Então esse aqui Tem 24 de uma ponta na outra Você começa fazendo um quadrado Centímetros E tem 9,5 polegadas Tá? E esse que eu fiz o suplá Eu achei esse aqui muito pequeno pro suplá E o prato, né? Porque o bonito do suplá É que você coloca o prato E ele aparece um pouco na volta Então eu aumentei para 27 centímetros Tá? Aqui nós vamos ensinar a fazer o molde, né? Esse esquema aqui, ó Você que tá em casa Você vai apurar Esse molde nesse tamanho aqui Como eu ensinei Tá bom? Então vamos lá Se você não tem folha A3 Isso aqui na verdade foi feito com uma folha tamanho A3 Se você não tem Você vai pegar duas dessas normais de ofício Ou A4, ó E você vai emendar Como eu fiz aqui, ó Peguei um durex, ó Eu já coloquei aqui, ó Nem precisaria mais Tá? Você emenda as duas Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer É apurar o tamanho No quadrado Tá? Então eu posso já aproveitar um canto Ou o que eu faço? Eu dobro Ó E a primeira... Então eu já vou partir daqui, ó Como eu quero aproveitar Essa emenda que vai ser o meu... A minha primeira dobra Eu vou aproveitar E eu vou fazer o meu quadrado por aqui Então como ele tem 27 centímetros Eu vou usar 13,5, tá? Então aqui, ó 5, 10, 13 Ó 1, 2, 3,5 Deixa eu só afastar isso aqui Pra não atrapalhar a ré Então vamos lá 5, 10, 13,5 Ó Então aqui eu tô usando uma lapiseira Você pode usar lápis Eu vou fazer primeiro o meu quadrado Certo? Então eu vou cortar Deixa eu pegar aqui minha tesoura de papel Ó Eu vou usar essa minha emenda aqui Como um meio, tá? É mais fácil pra você que tá em casa Então aqui eu vou cortar esse lado, ó Primeira coisa que você tem que fazer É estabelecer um quadrado Na medida que eu passei, tá? Ó Agora eu corto o outro lado Eu não quis cortar os dois juntos Você pode cortar os dois juntos se quiser Mas às vezes o papel entorta, né? Então agora eu risco aqui o outro lado Ó Que eu já tenho a medida E eu corto aqui Se você quisesse, né? Cortar os dois juntos Não teria problema Se você tem o A3 em casa Que é maior o papel Você vai fazer a mesma coisa Vai dobrar Aqui eu tô aproveitando a minha emenda, né? Mas você vai dobrar e fazer a mesma coisa Ó Agora eu tenho que Fazer 27 centímetros aqui Então eu tenho aqui Duas vezes, três e meio Eu tenho 27 E agora eu vou marcar 27 assim Tá? Ó É como se o meu molde Tivesse assim, ó Ó Eu já aproveito um lado ali E eu vou marcar outro aqui, ó Você em casa Você vai medir, né? Você pega a régua Nem precisa ser Essas réguas aqui De patchwork, tá? Você pode fazer até Com régua comum Ó 5, 10, 15, 20, 25 27 Seria aqui Ó Aquele meu molde ali Eu também tá muito Um pouquinho fora meu molde Vou fazer bem certinho aqui Vamos lá 5, 10, 15, 20, 25, 27 Ó Ó Eu cortando aqui Vou cortar aqui Agora eu vou cortar os dois juntos Aqui eu tenho quadrado agora Tá? Vamos continuar daqui, ó Então aqui na emenda Vai ser meu primeiro risco Então o que eu faço? Eu risco Em cruz Tá? E já risquei ali E tenho aqui Meu meio aqui também, ó Também isso não precisa ser Uma medida 100% exata, né? Porque esse é um molde Depois pra costurar Vai dar tudo certo Essa cruz aqui Você estabeleceu o meio Ó, tá vendo? Meu miolinho tá aqui Qual é a próxima medida Que vai dar pra você? Como eu falei, ó Lembra que eu falei? Aqui eu já cortei a ponta e tal Mas a ponta aqui É a próxima medida pra você, ó Você vai riscar de uma ponta na outra Ó Ele vai passar aqui no meio, ó Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó Risco E faço um X Uma ponta na outra Certo? Ó Ó Tá vendo? Então Com as dobras Que eu já ensinei você fazer Nós temos aqui Um ângulo de 90 graus Né? Se você tiver um transferidor Na sua casa E aqui no centro, ó 90 graus A metade dele Seria um ângulo de 45 Mas nem todos Têm um transferidor em casa Tá? Um medidor de ângulos Então nós vamos fazer No olhômetro Mas também vai dar certo O que que você precisa estabelecer? Você precisa estabelecer A metade Desses dois ângulos aqui, ó Tá? Seria um de 45 Aqui no meio Então o que você vai fazer? Você vai pegar Você vai juntar Essa linha Com essa aqui Ó Assim, ó Tá vendo ali, ó Essa linha Com essa daqui Ó E aqui Eu tenho a metade dele Tá vendo aqui? Até no meio Sempre você tem que ter O teu miolinho Como referência Ó Então aqui eu tenho A metade desse lado Do ângulo Então eu tenho Essa metade aqui Essa já vem automática Então eu já risco Ó Eu tenho lá Sempre o meu norte, né? Assim, o meu O centro Que vai te dar Essas medidas É passando aqui Pelo encontro deles no meio Então aqui já sai automático O lado de cá Ó Já dividiu no meio Não é uma precisão matemática Umas milimetrozinho de diferença Não vai fazer A menor diferença E você vai fazer a mesma coisa Sempre vocês Né? Você faz do outro lado Escolhe um lado Eu faço nesse Eu tenho outro automático Eu faço nesse Tem outro E assim você vai Ó Agora eu coloco Sempre Os dois Que eu quero ver de cima Pra você ver Ó É essa Com aquela ali Que já tá arriscada Se você tiver dificuldade De enxergar Coloque contra a luz Ou risque por trás Ó E sempre eu tenho, né? Até eu vou botar Mais um durex aqui Ó Bem no centro Tá vendo? Como meu papel Tá emendado aqui Ele tá abrindo aqui Então eu vou botar Bem no centro aqui, tá? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar os dois Sempre passando pelo centro Ali, ó Ó Tá? Aí eu viro, ó Aí você vai ter Sem transferidor, né? Sem medidor de ângulo Você vai ter A metade do teu ângulo Na verdade Nós precisamos da metade do ângulo Então eu tenho ali Eu passo pelo meio, ó Onde eu quebrei Eu passo aqui pelo meio Já lá me sai automático Já mede ali automático Tá vendo? Ó E eu já passo automático Ó E assim eu vou Eu vou tendo sempre a metade do ângulo A metade A metade A metade Agora só me falta Faltam duas Falta essa e essa Eu vou lá Passa mesmo Ó Ó Ó Você cuida o meio Você cuida o meio E aqui você junta essa linha Tá vendo que eu tô vendo por trás aqui a linha lá, ó Olha a contraluz que você vê, ó Aqui eu Já tenho a metade do ângulo Certo? Ó Assim que você vai fazer Aí eu abro Aí eu coloco aqui a minha régua E passo pelo meio Já tem o outro lado automático Ó Ó, tá vendo? Tô sempre dividindo o ângulo no meio Desse jeito aqui, tá? E agora só falta isso daqui Mesma coisa, ó Essas duas linhas Eu vou levando de um jeito bem certinho Que eu consiga aqui passar pelo meio, ó Ó Aqui tem o meio Ali eu tenho as duas linhas juntas Aí eu baixo Ó Agora eu risco Ó E aqui então eu tenho todo Todo o meu ângulo dividido Em partes iguais O que que eu faço agora? Eu vou eliminar as pontas Agora você pega Una Esses dois riscos Aqui E lá, ó Esse Com esse aqui Tá? Eu vou unir esse Com esse E aqui eu vou ter o meu octógono Com todos os cantos iguais Então aqui eu tenho um Aqui eu tenho um Aqui eu terei outro E depois você pega Ó Você pode riscar todos primeiro Aqui tem um A cada dois eu formo A parte que eu preciso, né? Cada duas partes Eu vou formar aqui A minha abertura do octógono Agora Agora Ó Esse aqui vai ficar em torno De onze centímetros Mais ou menos Onze ponto dois Tá ali, ó Bem certinho Cinco, dez, onze Ponto dois milímetros Que é a abertura Que eu tinha passado Pra vocês Eu posso riscar aqui, ó Os quatro Depois eu vou cortar fora Ó É só unir os pontinhos Então todos os Os riscos Que você fez Ele vai me dar A medida que eu preciso Agora é só cortar Ó Agora eu pego Tiro essas pontas fora Ó E assim você pode fazer O seu molde em casa Tem que ficar bem no cantinho Bem certinho Tem que fazer Sempre dá uns milímetrosinho de diferença Mas tem que procurar fazer o mais certo, né Mais certo possível Pronto, ó Aqui você tem o seu molde O seu octógono Pra fazer o trabalho Viu? Bem fácil, ó Se você não tem papel A3 Você pode emendar no meio Como eu fiz com dois Menores Dois A4 E aqui você tem o seu molde Aí você já pode Deixa eu só jogar isso Então é isso aí De posse do seu molde Que você agora pode fazer em casa Você vai cortar o seu miolo aqui, ó E vai fazer o seu suplá Tá bom? É isso aí Então esse é o nosso trabalho de hoje Um lindo suplá Pra você usar Na sua mesa de Natal Tá bom? Espero que tenham gostado Um beijo Não esqueçam, hein Inscrevam-se no nosso canal Compartilhem com as amigas E até a próxima, tá? E façam pra enfeitar a sua mesa de Natal Beijo Tchau 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 Tchau